Esse é o programa Cidade na Escola, Matéria Rima é muito da hora! Em primeiro lugar quero agradecer toda essa galera aqui do Matéria Rima, a todo o grupo em nome do Nicolas e do Tchou, pai e filho que vai ajudar a transformar a formação psicossocial dessas crianças da cidade de Adema, com esse trabalho maravilhoso que as nossas escolas municipais vão ter a oportunidade agora de oferecer para os seus alunos, ajudando assim a formar cidadãos e cidadãs conscientes do bem e do mal, longe das drogas, respeitando a família, respeitando a escola, trazendo esse espaço para o seu lado, que é o mais importante, é o jovem e a criança ter a escola como complemento da sua casa. Muito legal, eles são divertidos, adoram Matéria Rima, é muito legal, eles são incríveis, todos eles são incríveis. A Secretaria de Educação tem apostado na educação integral como o principal meio de elevação da qualidade do ensino, porque a gente acredita que com mais oportunidades educativas, os alunos respondem melhor as situações de aprendizagem e, portanto, eles têm mais sucesso na escola, além deles aprenderem a estabelecer novas conexões mentais, se apropriarem das diferentes linguagens, como a música, como a dança, refletindo no papel também da música como um movimento de contestação social e aprendendo a ressignificar o conhecimento. Então, toda a ampliação das oportunidades educativas é bem-vinda na escola. E o Matéria Rima tem um trabalho bárbaro, fundamental nessa questão, ajuda a fazer também uma prevenção e um trabalho social e educativo com as famílias e com as crianças. No ano passado, eu queria dançar, só que eu não podia, porque minha mãe pensava que ia ser um incentivo de rua, aí eu falei assim para ela, mãe, não é incentivo de rua, ele ensina a gente a respeitar os familiares e a não brigar na rua. Quando falava de hip hop, você já imagina uma coisa, ah, é uma coisa meio agressiva, né? Eu não tinha esse conhecimento, eu conheci o que era mesmo o hip hop depois de conhecer o Matéria Rima. E aí a gente não consegue muito enxergar isso dentro da escola, né? Porque é uma coisa, é barulhento, é agitado, é movimento e tudo. E aí a gente começa a perceber o quanto que isso encaixa certinho com a escola, né? Porque traz o interesse da criança, traz o envolvimento, não é forçado. A criança está lá porque ela gosta de fazer aquilo, porque ela quer. Então, com certeza hoje, né? Depois a gente entender o que é, combina perfeitamente com a escola. Mas é uma coisa que nós também aprendemos, que nós não tínhamos, ah, eu sei o que é hip hop, acho muito bacana trazer para a escola. A gente aprendeu com o Matéria Rima o que era e como isso pode se casar com a escola. Outras escolas já estão querendo que eles façam a participação em outras escolas. Então, isso é muito bom. Isso é bom, né? E diz e confirma que a Secretaria de Educação, o Prefeito Lauro Michels, optou, fez uma opção correta, uma opção boa para os nossos alunos. Recentemente, nós recebemos uma carta de uma mãe elogiando o trabalho do Matéria Rima. Então, isso é muito gratificante. Mas eu fiquei muito orgulhoso dessa carta chegar para nós. Eu li, postamos no Face, porque é uma coisa muito boa. A gente tem que falar de coisas boas também. Então, o Matéria Rima, eu tenho certeza que é uma dessas ações, uma dessas coisas boas que a educação vem fazendo aqui para a Diadema. E aí está aí o sinal, o agradecimento dos pais, o comprometimento dos alunos nas aulas, que estão tendo com Matéria Rima. Essa parceria perdura por muitos anos. Eu resolvi escrever a carta a partir do momento que eu vi que ele ficou interessado mais e mais em ler. Eu não sabia nem o que era o Matéria Rima. Eu pensava que era um projeto de teatro da professora, por isso que eu escrevia a carta agradecendo a professora. E depois eu vim saber que era um projeto pedagógico que tinha nas escolas e que eles iam incentivar as crianças à leitura. E nesse dia que ele teve Matéria Rima na escola, ele chegou todo eufórico. Nem desceu da perua direito, já começou a falar. A mãe teve Matéria Rima na escola e eu preciso de ler livro porque na história dos três porquinhos o mais inteligente era o que lia, né? E me dá meu livro de história que eu quero ler, que eu quero ser inteligente. E disso aí ele disparou a ler. É um incentivo para dar o gosto na criança em aprender. Eles terem o gosto de aprender e não ser uma coisa forçada ali dentro da sala de aula, só ali em lousa e lápis e caderno, né? Isso aí foi bacana. Olha, a gente percebe primeiro a energia do programa no work show, né? Porque a gente teve primeiro o work show, que foi a grande mostra do que seria o Matéria Rima para a escola toda. E aí a hora que a gente vê o interesse das crianças, o que as crianças fazem no dia do work show, a gente se surpreende. Porque é um lado que a gente não vê na sala de aula, né? Então, quando eles começaram a dançar, que a gente viu as crianças lá levantando a mão para poder fazer a participação. E a hora que eles começam a dançar, a gente fica admirada. Uma coisa que deixou a gente bem impressionada foi na rima, que a gente viu alguns talentos que a gente não conhecia, né? De aluninho que levanta a mão e chega lá e começou a fazer a rima com as palavras lá, e eles saíram muito bem. Eu estou aprendendo a dançar, há uns movimentos bem legais, que eu não conhecia, e é hip hop. Eu acho interessante, porque a educação, desde a minha época, é giz, lousa e saliva. Então agora o leque ampliou. Ainda mais as crianças hoje em dia que têm celular, tablet, a gente tem que resgatar esse interesse pela escola. E isso aqui são novas possibilidades de estar resgatando esse interesse. A minha experiência com a matéria rima foi assim. O meu filho apresentou o trabalho para mim, acabou apresentando o trabalho. Através dele estar escutando, hip hop, eu não conhecia. E aí eu falei para o meu marido, falei, Fábio, o Pablo anda escutando uns rap aí, que eu não sei de onde vem. Ele falou, então vamos parar. Pode mandar ele parar, porque é muito palavrão. Mas esse não tem palavrão, esse é diferente. Ele falou assim, sério? Eu falei, sério. E aí meu marido escutou e acabou gostando também. E um dia na escola onde eu trabalho e ele estuda, ele viu o pessoal grafitando, né? Ele falou, mãe, esse é o pessoal do matéria rima. Aí quando chegou em casa, ele falou, mãe, vou te mostrar os vídeos, as músicas. Aí eu passei a ver, conhecer o trabalho, que aí eu vi que era um pessoal que fazia campanha nas escolas, né? Passa um trabalho nas escolas contra as drogas, acaba resgatando bastante crianças. E aí eu passei a gostar também. E passei a aprender as músicas também. E aí agora a gente é tudo envolvido no matéria rima aqui em casa. Todo mundo! Eu sou matéria rima e a rima é minha arte. Eu sou o hip hop e ele sai de toda parte. Cidade na escola, esse é o meu lema. Represento a cidade de Adema. Primeiro, houve a transformação comigo, pra depois eu criar o grupo matéria rima. Então, ainda jovem, com dificuldade na escola, buscava algum caminho, buscava um respiro, fôlego, pra poder continuar dentro do sistema de educação. E eu não conseguia me adaptar. A cultura hip hop surgiu pra trocar a violência pela paz e a violência por arte. Então, eu peguei esse romantismo da cultura e coloquei dentro da minha vida. Foi lá que o Diogo e os outros do matéria rima estudaram. Por isso, o prédio das crianças tem um kit saduzioso. Há exatamente 30 anos, eu pulei de dentro pra fora da escola que hoje o matéria rima tenta inovar. Tirando a criança do lugar, sem essas de rotina, prisão, tristeza. A escola deve acolher com gentileza a arte, o amor, a poesia. Pra mim é difícil de escrever, rola muita emoção. Eu gosto muito do matéria rima, é muito, muito, muito. Porque quando eu entrei aqui no segundo ano, eu vi as crianças fazendo matéria rima. Eu ficava com vontade de fazer e não podia fazer porque eu estava no segundo ano. E agora, como eu estou no quarto ano, eu posso fazer. Então, eu quero aproveitar até o quinto ano fazendo matéria rima. E eu gosto muito dos professores que ensinam a gente porque eles desenvolvem. Minha família gosta muito que eu faça isso. Porque eu estou desenvolvendo, eu ensino pros meus coleguinhas que ainda não sabem. Então, eu queria só falar um pouquinho do outro negócio. Então, eu fiz isso aqui só pra mim, só pra mim falar. Eu fiz matéria rima, matéria rima. Eu venho pra escola pra rima, é todo dia. Tchau. Você já pensou, rapaz? Tanto tempo se passou e agora a gente vai conhecer. O vencedor da categoria pequeno-forte, que é uma torcida forte. E aí, pessoal. Você já tem matéria rima. TDAB For Where? 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 Aqui no Brasil, desde 2002, o grupo Matéria-Rima utiliza o hip-hop como ferramenta pedagógica em escolas públicas da Grande São Paulo. Uma ideia vencedora do prêmio Itaú-UNICEF em 2015. Em Diadema, na Grande São Paulo, um projeto implantado nas escolas municipais tem melhorado o aprendizado de alunos das quartas e quintas séries. Eles aprendem com a ajuda do hip-hop e, através das músicas e rimas, assimilam melhor o conteúdo das aulas. Eu vou mostrar agora uma matéria, a gente vai ver, sobre o Matéria-Rima, um projeto coordenado pelo Joe, que usa o hip-hop como ferramenta de educação nas escolas. Se liga só. E muitas crianças têm dificuldades nas aulas de português, mas em São Paulo, educadores encontraram um jeito bem diferente e criativo para ajudar esses alunos. Atividades do Matéria-Rima da Embolada fazem parte do programa Cidade na Escola. Está presente em 15 colégios de Diadema, atende 3 mil alunos. Parabéns a toda essa galera por essa iniciativa tão especial. O fato de eu estar aqui acompanhando o encontro vivencial dos agentes da educação, o Matéria-Rima abrindo esse encontro, dizendo da história de vida do Joe, dizendo da força do Matéria-Rima hoje, da diferença que ele faz em mais de 15 escolas. E isso ter um sentido para todo mundo que está ouvindo, eu acho que também carrega a possibilidade de quem está assistindo, recriar isso no seu espaço. Estou aqui bastante feliz de ter feito essa parceria com o Matéria-Rima e trazer aqui para Pirapora as experiências já realizadas, tanto pelo CINPEC quanto pela organização do Matéria-Rima, que tem uma experiência fantástica, que já foi vencedor do prêmio Itamunicef e pôde compartilhar hoje com um grupo bastante heterogêneo, um grupo com perfis distintos, com alunos, muitos alunos que se mostraram extremamente interessados em saber a trajetória da organização, Matéria-Rima, das experiências que vocês trouxeram. E a gente ficou bastante feliz porque isso somou. Nós viemos aqui trazer a nossa contribuição, trazendo a discussão de educação integral, as formas de se implementar uma educação integral e como se faz. E vocês foram um exemplo vivo disso aqui hoje. A gente agradece bastante a parceria com o Matéria-Rima. Isso deixa a gente feliz porque é um projeto que realmente surtiu um efeito, tanto educacional como faz bem para a saúde também. As minhas notas eram 5, 4, agora já aumentou para 7, 8. O meu comportamento mudou completamente, até na escola mesmo. Então, eu acho que amor, gostar do que faz e só a educação, aliada à cultura, que pode ter realmente essa grande conquista para todos nós. Para mim, tipo, eles são uma família, né? Que eu acho que eu precisar, eu posso contar com eles. A criançada se sente valorizada, sente que eles são capazes, que eles têm potencial e eu mostro para eles que se a gente quer, a gente consegue. Então, vai atrás do seu sonho. Só você vai fazer ele acontecer realmente. Obrigado.